Gaúchos e gaúchas, eu acabo de pedir ao nosso líder do governo que encaminhe à Assembleia Legislativa um pedido para retirar os projetos da reforma tributária da Assembleia Legislativa. Esse pedido acontece porque entendemos que o tema é complexo e que precisa talvez de mais discussões para evitar que se tome uma decisão errada de, ao não aprovar nem reforma e nem outra forma de arrecadação para o Estado, o povo gaúcho acabasse pagando o preço da falta de condições do Estado em prover serviços básicos essenciais em saúde, educação e segurança pública. Num condomínio, se não tem dinheiro para pagar todas as despesas no final do mês, não é o síndico quem paga a conta, quem paga o preço, são todos os condôminos com a falta da prestação de serviços. num Estado, da mesma forma, se o governo não tiver recursos para pagar os serviços básicos para a população, não é o governo e nem o governador quem paga a conta. Pagam o preço, especialmente os gaúchos mais pobres, que precisam de um Estado, de um Estado que tenha a capacidade de prover esses serviços para a educação dos seus filhos, para a segurança do seu patrimônio, para as suas próprias vidas, da infraestrutura por onde circulam nas nossas estradas e da saúde pública, especialmente nesse momento de pandemia, em que a saúde pública se faz tão necessária para atender a tantas pessoas que demandam os atendimentos nos nossos hospitais e também nos postos de saúde dos municípios, que também são atingidos pela falta de recursos se não for aprovada uma proposta na Assembleia Legislativa que mantém a capacidade de arrecadação ao Estado e aos municípios. Por isso, sabendo da nossa responsabilidade com o futuro do Rio Grande do Sul, que passa pela Assembleia Legislativa e atendendo a demanda das próprias bancadas que pediram que se retirassem os projetos, que se dessem mais tempo, nós retiramos os projetos da Assembleia para que ela tenha a oportunidade, a partir das suas bancadas constituídas, de apresentar as suas propostas, as suas sugestões de que forma que analisam o futuro do nosso Estado para que nós possamos cumprir os compromissos para atender a população gaúcha. Em 2018, nós dissemos que seria importante renovar as alíquotas que estavam majoradas para dar tempo de apresentar uma proposta de reforma tributária. E foi exatamente isso que nós fizemos. Encaminhamos à Assembleia Legislativa um conjunto de propostas para reduzir o imposto sobre o consumo, reduzindo o ICMS e compensar parte das perdas que aí teríamos com um aumento de imposto no patrimônio. É polêmico, não é simpático, porque sempre haverá algum ponto em que se pagará esta conta. Mas os mais modernos sistemas tributários no mundo, de diversas instituições, como por exemplo o FMI também indicam, o imposto é menor no consumo e maior no patrimônio. E foi para modernizar o nosso sistema tributário que nós apresentamos uma reforma para a Assembleia Legislativa. Não apenas na alteração das alíquotas, mas em novos processos administrativos, em novas condições para os empreendedores com redução de imposto, acabando com a DFAO e reduzindo as alíquotas internas. Demandas históricas do setor produtivo para ajudarmos a animar a nossa economia no Rio Grande do Sul, gerar emprego, renda e diminuir também o caráter regressivo do ICMS, que é aquele caráter em que quem tem menos acaba pagando mais proporcionalmente a sua renda. Porque é isso que acaba acontecendo no imposto sobre o consumo. Quem ganha menos acaba pagando mais proporcionalmente em relação ao que ganha do que quem tem mais. Por isso, propunhamos a redução do ICMS e a compensação dessas perdas no patrimônio, onde quem tem mais patrimônio pagaria um pouco a mais. Mas é uma discussão que a gente sabe, pelo que está apresentando, demanda mais tempo. E por isso, respeitando o tempo necessário para que os representantes do povo gaúcho possam dizer, enfim, quais são as alternativas para que se mantenha o Estado com as condições de pagar os serviços essenciais à população. E, de outro lado, ter a modicidade nas alíquotas de imposto, de que forma que se faz essa conciliação, o governo apresentou a sua visão. E, agora, o debate que se estabelece a partir da Assembleia Legislativa vai ajudar a construir um modelo que, enfim, vai permitir ao Estado, nos próximos anos, cumprir com a sua missão de atender a quem mais precisa. Para que se tenha esse tempo, retiramos os projetos, para que a Assembleia faça a melhor discussão ao longo das próximas semanas e meses e possamos, enfim, tomar uma decisão em relação ao futuro do nosso Estado ao fim deste ano de 2020. Muito obrigado.